E fala galera do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e hoje galera estamos aqui com mais um vídeo de GTA 5 Online pra vocês, quer dizer, GTA 5 Online não, velho, me atrapalhei aqui, mas foda-se, foda-se, é GTA 5 e normal, não é online, e eu vou estar tunando aqui essa Huntley, Huntley S, né, Huntley S, que é da, uma SUV, da nova atualização aí, é, Ostentação, DLC High Life Update, e bom galera, vamos aqui então, ir lá na Los Santos Customs, tunar esta Huntley pra ver como que ela fica, e vou usar aqui o menu de interação do Franklin, que foi um dos pontos adicionados nessa nova atualização, e vamos marcar aqui a Los Santos Customs, eu vou tunar essa Huntley aqui na, aqui na campanha mesmo, porque eu quero ver se vale a pena eu tunar lá no GTA Online, porque lá eu tô com pouco dinheiro, então eu só vou gastar lá em coisas precisas mesmo, né, eu já gastei dinheiro lá tunando o Massacre e os entornos, e vamos ver se eu, se vale a pena eu tá tunando essa Huntley lá, porque eu já comprei ela, porque eu já comprei ela, aliás, tudo, mas vamos ver se vale a pena mesmo ou não, e vamos ver como que fica o designer, se tem bastante coisa pra gente customizar nela, e tudo mais, gurizada. Vamos descer aqui na Los Santos, todos os veículos eu achei muito bonito, muito show mesmo, o meu preferido foi o The Bash, Massacre e o Zentorno, os veículos mais show, né, esse aqui é a Enos Huntley Camionete, vamos ver aqui, consertar, tem 15 itens pra customizar, vamos colocar blindagem 100%, freios, de corrida, motor, nível 4, aqui eu vou ir rápido galera, olha só, tem aqui os escapamentos normais, eu vou ir rápido nas coisas tipo motor, freio, a coisa que você não vê diferença assim no designer do veículo, eu só vou mostrar com calma aquilo que pode ser mostrado, tipo o capô aqui ó, tem todos esses níveis aqui, olha só que coisa show aqui ó, saída dupla de ar, de carbono, e saída aqui de carbono de ar, vou colocar essa dupla aqui que eu achei top, buzina, olha só as novas buzinas que foram adicionadas, a escala, a escala musical, o dó que me faz só o lá si, e buzina clássica, vou colocar, vou colocar, eu acho, vou colocar dó maior aqui velho, luzes, xenon, placa, vou colocar placa preta, pintura, vamos ver o que eu coloco aqui, pintura cromado velho, será que fica show, ou uma metálica velho, deixa eu ver, acho que eu vou colocar uma metálica, mas ainda estou na dúvida velho, qual que eu coloco, nossa vermelho lava, ficou show velho, deixar esse vermelho lava mesmo, cor secundária, deixa eu ver, e a cor aqui de cima, vou colocar um preto, olha só o estilo que fica, fica muito show, e teto, o que que muda, ah, coloco bagageiro, vou colocar também, nossa velho, olha, suspensão, show né, transmissão, corrida, turbo, aqui instalado, rodas, vamos colocar uma roda de caminhonete, deixa eu ver qual roda que eu coloco, tem aqui umas rodas bem estilosas, vou colocar essa daqui, ó, as Loss Speed Beller, cor da roda, colocar um preto, pra combinar ali com a cor secundária, pneu personalizados, a prova de bala, e fumaça do pneu, vou colocar aqui laranja, e janelas, fumei escuro, ah, eu acho que tem, eu acho que tem, eu acho que a janela, deixa eu voltar lá galera, mas se eu não estou enganado, foi liberado aí um novo vinil, um novo, um novo vinil, assim, pra você colocar no vidro, né, quer dizer, um, o, isso filme, né, um novo nível de isso filme, deixa eu ver, fumei intermediário escuro, não, não foi adicionado nada, eu acho, cara, foi adicionado nada, só impressão minha, olha só cara, ficou muito show, curti, com certeza vou tatunando, essa Huntley, lá no GTA Online, porque, ah, eu, eu achei foda, e com certeza vou colocar essa cor aqui, que ficou show, olha só com o, ali com o sol, cara, fica muito, muito top mesmo, deixa aí nos comentários galera, escreve aí o que que você achou, dessa, dessa minha tunagem aqui, se valeu a pena eu ter tunado, ou não o veículo, e deixe sua opinião, né, vamos aqui então acelerar o carro aqui, pra ver a velocidade máxima, pra ver se ele é stop speed mesmo, ou não, né, usar aqui a paradinha do Franklin, pra não bater, show, 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 nossa cara, a suspensão ali do, do Huntley, dificulta um pouco a dirigibilidade, tá bem baixo, nem parece que é uma caminhonete, a traseira dela, agora ficou show, quando tá bem rebaixada assim, nossa cara, tá andando bastante mesmo, curti cara, passei uma caminhonete, eu nunca tinha pilotado uma caminhonete, tão rápida, igual essa daqui, curti pra caralho, pena que bati né, curti mesmo, bom galera, então vou terminar o vídeo por aqui, tô fazendo o vídeo de tudo que foi adicionado na nova DLC, então se inscreva no canal, assista os vídeos que eu tô colocando hoje aí, porque hoje eu acho que vai ser uns 6 vídeos aí, que eu vou tá colocando, de tudo que foi adicionado aqui no jogo, a DLC High Life Update, então se der galera, deixa seu like, vai me ajudar muito mesmo, se você deixar seu like, favorita o vídeo, se inscreva no canal, e no mais isso daí né, parece que é achatada, a traseira desse Huntley aqui, mas ficou bem show, e no mais isso daí, um abraço e bipão, até o próximo vídeo, tchau galera, fui!